Rapaziada, como vocês podem ver no meu carro, né? Que ultimamente tá sem essa fita de LED. Lembra que eu tava com o projeto de colocar essa fita de LED no meu carro? Coloquei e instalei de vários... de vários jeitos e não ficou do jeito que eu queria. Vocês podem ver que nos carros vlog tá sem ela, né? Vou explicar pra vocês o que que aconteceu, cara. Será que realmente valeu a pena ter comprado isso aqui? Ter gasto dinheiro com essa fita de LED pra pôr no carro? Será que vale a pena? Será que... o que que aconteceu que eu ranquei? Vou tá explicando pra vocês, mano. Salve, rapaziada do Firmeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tamo começando mais um vídeo pesado na área. Tamo aqui com o meu polão e com a fita de LED, né, cara? Como vocês podem ver, eu ranquei do meu carro, né? Vou tá explicando pra vocês o que que aconteceu. Mas primeiramente, vamos mostrando o meu carro aqui, né, mano? Que todas as entradas de vídeo eu apresento o meu carro pra vocês. Você está chegando novo aqui no canal. Mano, seja todos bem-vindo. Muito bem-vindo aqui no canal. Aqui os projetos não param, mano, no polão, Fih. Você pode ver. O carro tá totalmente modificado. Nem tá parecendo um polo, cara. Tá parecendo outro tipo de carro. A gente fez muita modificação. Várias modificações nesse carro aqui. E foi tudo caseiro. Então vamos lá, rapaziada. O que será que aconteceu com essa fita de LED, mano? Vamos entrando aqui dentro do carro aqui? Como vocês devem ter percebido nos vídeos, né, que meu carro tá sem essa fita LED no painel. Essa fita de LED aqui, ó, que faz um tempo já que eu comprei, né, esperei chegar. Fiz o vídeo montando ela num carro. E por que eu resolvi arrancar, rapaziada? Rapaziada, vou falar pra vocês. Eu esperei muito... Eu tinha muita expectativa com essa fita de LED aqui no carro. Eu tinha muita expectativa. Quando chegou, fiquei com aquela expectativa amostra. Achei muito top, curti demais. Mas não é o que a gente pensa, né, velho? O que fica. Como vocês veem uns vídeos na internet aí ficando totalmente perfeito nos carros, né? Aquela fita de LED totalmente perfeitinha, assim. Parecendo aqueles carros de luxo, sabe? Que os carros de luxo da Mercedes sempre acompanha já o LED já no painel, nas portas. Mas é um LED totalmente diferente desse aqui, né, velho? Esse daqui é um LED aí bem simplesinho pra você colocar aí no painel do seu carro na porta pra dar um destaque, né? Só que, infelizmente, não fica muito top dentro do carro. Falar pra vocês, rapaziada, não gostei muito. Criei uma expectativa de uma coisa e foi outra, né? Não ficou bom no meu carro. Não sei em outros carros como que fica, mas eu não curti muito, né, mano? Porque, rapaziada, aqui, ó, nessa partinha aqui que ele coloca no painel, né? Essa partinha aqui, ó, é onde fixa no painel. Essa parte aqui, ó, ela entra dentro do painel, né, pra ficar retinho. Só que, cara, não me chamou atenção, rapaziada. Eu não curti muito porque não ficou do jeito que eu queria. E também ela fica saindo, né? Ela não fixa bem no carro. Ela fica saindo. Então, toda vez que eu abri a porta do meu carro, essa parte do LEDzinho aqui soltava daqui, ó, ela caía assim, tá ligado? Caía pra baixo e quando eu via, quando eu entrava pra trabalhar, a hora que eu voltava, essa parte inteira da porta tava caído pra baixo. E é muito feio, cara, você ficar toda vez entrando no carro, tem que ficar arrumando, tentando encaixar pra ficar fixo. Ele fica por um tempo e depois sai, né? E não é toda parte do painel também que entra isso aqui, né, mano? Como vocês podem ver, tem parte no meu painel aqui que é bem, bem... Tipo assim, ó, tem parte que entra de boa e tem parte que não, mano. Que nem aqui, ó, nessa dobradinha aqui, ó, já é muito difícil entrar. Tipo, ela não entra totalmente, sabe? Fica muito esquisita. Ela fica um tanto faltando assim pra fora. Então, eu acharia cortar, né? Não sei, fazer alguma coisa pra não ficar esse vãozão inteiro aqui pra fora. E tem parte que entra bastante, ó, que nem, ó, vamos ver se aqui vai entrar. Ó, tem parte que entra até aqui mais do que o outro, sabe? Tem parte aqui também que entra, ó, tipo, vamos ver aqui. Essa parte aqui, ó, não quer entrar, ó, sabe? É bem difícil pra pôr. Pra quem fala que é fácil colocar isso aqui, não é. Nossa, deu um trabalho, rapaziada, deu um trabalho pra colocar isso aqui. Que, nossa, só quem assistiu o vídeo sabe. Primeiramente, eu pensei que ia dar nas quatro portas, né? Ia vir lá de trás, ir nessas portas, passar pelo painel, passar por essa porta e passar e morrer na porta de trás. Só que eu criei uma expectativa de cinco metros que ia dar e não deu. Sabe? A hora que chegou de lá, da outra porta, passou pra cá, passou no painel, passou aqui. Faltou, mano. Ele deu até aqui, ó. Não conseguiu chegar na outra porta de trás. Então, eu já não gostei. Eu queria nas quatro portas, né? Pra ficar bem top e bem fixadinho. Cara, então, eu achei meio esquisito. Não gostei muito. Então, vocês podem ver que os vídeos eu tirei, né? Eu tirei isso aqui, não tá mais no carro, né? Peguei aí, fiquei com raiva porque toda vez soltava do painel. Que é muito, muito difícil ele ficar. Ele não fica, mano. Ele não fica fixo no painel, sabe? Não fica do jeito que a gente quer. E toda vez caía e tava me incomodando isso daqui, sabe? Me incomodando demais. Não fixava por nada. E eu resolvi tirar. E também, resolvi tirar, né? Passou uma semana, fui, peguei essa fita de novo e fui tentar acender ela. Rapaziada, vocês acreditam que não tá acendendo mais o ledzinho? Não tá acendendo o ledzinho que clareia a fita, sabe? Parou do nada, do nada. Comprei na Shopping esse daqui, né? Não é um negócio de má qualidade. É um negócio bem de qualidade, sim. Mas parou de pegar o ledzinho. Já que parou o ledzinho, não tem jeito, né, mano? O que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou cortar, né, mano? Cortar os pedaços e fixar na porta bem certinho, sabe? Sem aquele negócio de ficar descolando da porta. Mas aí eu vou ter que tirar um pouco disso aqui, ó. Vou ter que usar alguma cola, alguma coisa, né? Pra ficar bem fininho na porta, sabe? Eu acho que eu vou passar mais nas portas. No painel eu não vou passar. Se eu colocar no painel vai ser mais nessa parte aqui, ó, sabe? Só nessa partezinha aqui, só. E nas portas aqui, ó, da frente, de trás, né? Eu acho que vai ficar bem mais top do que ele ligado. E também ele é aceso aqui no USB, né, rapaziada? Ele vem com USB aqui pra você conectar. Você conecta no USB e ele acende. Só que também ficava ruim, cara. Ele vinha por aqui, ó. O meu pra acender, ele vinha por aqui, por dentro. Aqui, saía aqui. Ficava o fio pendurado. E toda vez eu ia conectar no USB, ficava estranho aquele fio passando, né, mano? Porque esse daqui é um laranja, um vermelho, bem puxado pro laranja, sabe? Bem vermelhão, bem puxado pro laranja mesmo. Um laranja fluorescente. Então ele chama muita atenção o negócio pendurado. Então eu não gostei muito, sabe? Então eu vou fazer isso aqui. Vou pegar e vou colocar nas portas. Vou cortar, sabe? Pedaço por pedaço. O pedaço do tamanho da porta. E vou colocar. Eu acho que vai ser bem melhor do que fixar ali no painel. Colocar uma luzinha aqui e acender. Porque eu não gostei muito. Eu queria já que fosse um negócio bem mais top. Você ligasse a luz do carro, já ligava os LEDs, sabe? Mas aí tem que tirar as peças daqui de dentro. Tem que conectar fio. E dá maior trampo. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Mas não é o que eu queria. Eu acho que de noite também ele aceso não fica meio legal, né, mano? Fica um negócio meio estranho dentro do carro. Eu não sei te dizer, rapaziada. Mas não fica muito legal, não. Ele aceso, ele tira um pouco a tensão, sabe? Nos primeiros dias você vai gostar bastante. Mas aí depois você vai ver que vai te incomodar. Vai incomodar a sua visão, sabe? De uma certa forma. Então eu resolvi tirar. Mas eu vou fazer isso aí, rapaziada. Eu vou passar nas portas, sabe? Eu vou cortar. Eu vou tirar esse ledzinho, né? E eu acho que vai ficar bem mais top. Vou cortar bem certinho. Deixar bem retinho na porta, sabe? Vai ficar muito mais top. Então, sei lá, rapaziada. Se vale a pena ou não. Eu acho que não vale a pena, rapaziada. Não vale a pena vocês comprar. Porque nos primeiros dias você vai gostar. Mas depois você vai ver que ele tira muita tensão, né? Não é um negócio que vai ficar bem bonito no seu carro. Ele vai ficar meio... Não vai ficar muito da hora, não, cara. É mais pra quem curte muito mesmo. Eu curto muito. Só que não superou a minha expectativa do que eu imaginei que ficaria. Tem lugar que não entra. Tem lugar que é muito difícil. E se você for forçar com alguma chave, alguma coisa pra colocar isso aqui, fixar. Pode até quebrar um pedaço do seu painel, sabe? Então, não sei, rapaziada. Não superou a minha expectativa. Então eu decidi tirar do carro. Então vocês podem ver que tá sem, né? Mas eu não joguei fora. Tá aqui. E eu vou fazer isso daí, mano. Eu vou cortar pedaço por pedaço. E vou colocar nas portas. Eu acho que vai ficar muito mais top. Que nem era, né, mano? Eu tinha feito com friso lateral de para-choque, né? Agora eu vou fazer com o produto certo. Então vamos ver como que vai ficar. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o dia que eu for fazer, né? E vou fazer passo a passo. Então, rapaziada. Eu acho que não vale a pena, mano. Não vale a pena você se comprar aí pra ficar iluminadão dentro do carro. Eu acho que meio esquisito, sabe? Eu achei bastante esquisito. E ainda mais que eu passei o meu pelas portas. Aí veio, subiu pelo painel aqui. Desceu. E continuou nas portas ali. Eu achei muito estranho, mano. Sabe? Me roubava. Me incomodava. Estava me incomodando. Um negócio que me incomodava dentro do carro. Então, eu resolvi tirar. Eu acho que ficaria da hora se ele fosse preto, sabe? A fita toda preta. Que ia combinar com o painel. Não ia dar pra destacar muito. Ia acender esse vermelho. Aí sim ia ficar bem top. Mas, impossível, né, mano? Mas, rapaziada. Eu acho que não vale a pena, mano. Não vale a pena. Por isso que eu tirei do meu carro. Então é isso. Então, eu espero que vocês entendam porque eu tirei. Eu achei que não vale a pena, mano. E é isso, rapaziada. Eu tirei. Vou fazer um vídeo aí explicando. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu vou colocar. Vou cortar os pedaços e vou colocar nas portas. Vai ficar muito mais top. Eu acho que vai ficar mais da hora ainda. Porque ele não vai ficar com o LED ligado de noite. Durante a noite vai ficar meio escuro. E de dia você vai conseguir ver as listras vermelhas como se fosse um carro bem esportivo. Tipo da linha do GTI mesmo, né? Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tamo rumo a 18 mil inscritos. Logo, logo a gente vai bater. Se Deus quiser, compartilhe os vídeos. Ajudem essa caminhada da gente. E agora vocês têm a disponibilidade de estar enviando qualquer valor pro canal, mano. Tem um cifrãozinho aí onde vocês colocam. Deixa o like. Se você arrastar a barrinha vai ter um S assim escrito valeu ou obrigado. Ali vocês podem ajudar financeiramente o canal, mano. Enviando qualquer valor, mano. 2 reais, 3 reais, 5 reais, 10 reais. Às vezes você quer ajudar o canal nos projetos, mano. Que o dinheiro vai ser desenvolvido totalmente pro canal. Não vai ser nada convertido pra mim. Vai ser tudo desenvolvido pro canal. Então ajude, mano. Às vezes você tem 2 reais aí parado aí e quer ajudar alguém, mano. Já ajuda o canal aí. Fortalece aquele nosso conteúdo pesado. Tamo junto. É nóis. Isso daí vai ajudar a gente a motivar a trazer os conteúdos. Tamo junto. É nóis. E fui, rapaziada. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho